A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara aprovou uma proposta que torna mais rigorosa a punição para quem praticar crimes violentos ou sexuais contra crianças e adolescentes. O texto aprovado altera o Código Penal, a Lei dos Crimes Ediondos, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Foi aprovado um substitutivo do relator, deputado Sanderson. O novo texto mantém as alterações previstas no projeto original e passa a prever também a criminalização do incesto. O substitutivo altera o Código Penal para tornar crime a prática do incesto no país, que será punido com pena de dois a seis anos de reclusão. Atualmente, o incesto não é considerado crime no Brasil, a menos que envolva menores de 14 anos quando passa a ser enquadrado como estupro de vulnerável. O Código Civil, por sua vez, apenas proíbe as uniões civis entre parentes próximos por sangue ou afinidade. O projeto será ainda analisado pelas Comissões de Seguridade Social e Família e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Depois, seguirá para análise do Plenário da Câmara.